Aqui tem uma curiosidade interessante que eu não sabia, do meu eu vou começar a chorar, interromper é contra as regras, vamos começar com uma fácil, o que eu ganho, eu ganho mais perguntas, eu quero que vocês foquem na Alphys, Gostar seu fabuloso prêmio, qual o nome inteiro do rei, vocês estão reparando na Alphys, que é uma coisa que eu não sabia, a última cena de vocês, do que robôs são feitos, agora vocês viram que ela está dando todas as respostas, eu não sabia disso, eu admito para vocês, Pois é, essa pergunta aí eu nem vou perder meu tempo vendo, eu estou olhando para Alphys, agora começam as perguntas zoadas, Aí ó, vamos continuar, aqui vamos ao jogo da memória, qualquer pessoa com sua consciência não responderia Madaton, Tipo, a cara dela e o tempo aumentando, Ótima resposta, adorei, Aqui vai uma simples, Quantas ele tem no nome Madaton, É claro que foi fácil para você, E o Chris continua, Pode trazer a tiraria pesada, E aí ela não resiste e acaba dando a resposta, Nem diante de estar do Lissa aí falando por motivo óbvio que ela está falando rápido demais para mim, Aqui eu vou também dar uma resposta diferente, Eu lembro que resposta eu dei, Acho, Hum, O tempo não anda, Eu acho que eu tinha marcado não sei, Eu vou matar, Eu vou marcar a Ezgor, Por alguém, Criaria um robô de entretenimento, Com habilidades brutais de combate, Simples, Para impressionar o senhor Ezgor, Temo é claro, Ou como Alphysus chama, Senhor Amore, Aqueles braços fortes, Aquela barba, Vistosa, Como todos aqueles que criam armas, Ela deseja o suave braço de um homem robusto, Ela pode ser mesmo, Ser culpada? Ora, 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 Com a Doutoral se ajudando, O diálogo continua se repetindo, Então não faz muita diferença, Vamos só adiante, Mais drama, Mais romance, Mais canificina, Até a próxima meus queridos! A última pergunta, Não era para ele ter feito ela, Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer com ele, Vamos encorajá-lo, O que se diz, Ah, Vunkun, Ele está fazendo um ótimo trabalho, Seus ataques melhoraram, Ah, Faz meus, Negórios, Uh, Eu recomendo que esse ataque é muito fácil de, Desviar, Tocou um desafio ao seu redor com orgulho, E tá aí, Rápido e simples, Por causa dessa guerra? Daí, Gua, Eu, 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 Eu nem vou tentar falar esse nome, Gus Hun de Vilion, Eu, Eu vou me aproximar, Se você chegar perto de записso primeiro, Mas, não muito perto, É, Humano? Tá aí, Perto, mas não muito perto, Desviar um benefício, Tuce de Vion abraça seu nariz de forma arrogante para você. Confortar, né? Você diz a Tuce de Vion que suas asinhas são fofas. Seu bobo. É, roubaçante bomba. Chego de perfume de loja de aeroporto. Tá, vamos nos aproximar. Chega perto de Tuce de Vion, mas não muito perto. Então, aí repetiu. Opa. Eu acho que tinha um limite que eu tinha que chegar ali, né? Ela tá olhando pra mim, então... Desnoba. E é isso. Um pouquinho mais confuso, mas deu pra resolver. E a minha gata acordou, né? Tá, tá com os bolsos cheios, então vou... Posso? Não, eu sei se você tá com os bolsos cheios, então vou colocar na sua cabeça. Tá, deixa eu fazer o diálogo aqui com ele de novo. Ei, sou foguinho para a mesante, mano. Tinha que já era hora de repetir, mas pelo jeito não. Aí vai outro cão. É por conta da casa, bom... Não, é por conta sua. Tá bom, lá. E é isso. Do jeito nada demais. Tá aí, vai golpe. O que eu tenho que fazer? Criar, convidar. Vamos esquentar, né? Você aumenta... O demonstrato para ele começar a ficar mais animado. Quente. 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 Au. Ah, isso aqui eu sou ruim mesmo de desviar, então não faz diferente. É que é mais calor. Esquentar mais. Você aumenta e agora fica muito difícil de se ler. O dele tá fácil, pelo menos. Ai. Pronto. Agora a gente poupa ele e é isso. Eu acho que eu consegui 45 de ouro. Tá meio ruim de ver. E vamos adiante. Vou tentar, né? Atenção. Atenção, telespectadores. Nosso correspondente encontrou um joguinho. Esse jogo de videogame, esse meio de ação está garantido de ter... De deixar de ser fôlego. Inimigos estranhos, aliados estranhos, robôs atraentes. Um até seis escolhas de diálogo para cada cena. Correspondente, vou jogar dentro da caixa. Esse cilindros vermelhos com paris queimando. Ah não, esse jogo literalmente irá bombar. Parece que estavam certos o tempo todo. Jogos de videogame de fato causam violência. Ou, pelo menos, esse vai. Mas não se anime muito. Você nem viu o resto da sala ainda? Eu poderia reportar cada coisa diferente, né? Mas, agora já era. Parece que tudo nessa sala é, na verdade, uma bomba. O cachorro é uma bomba. Aqui agora é uma bomba. Até minhas palavras são... Bombas. E aqui eu acho que vai seguir tudo igual. Ou não. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero ficar caçando e ver o que acontece. Então, você está mais reportando ao vivo. Que terrível. Que perturbador. Nossos novos espectadores vão amar assistir isso. Boa sorte, querido. 14 segundos restando. 10 segundos restando. Parece que o tempo começou a passar mais devagar. 9 segundos restando. Realmente, o tempo começou a passar bem mais devagar. 8 segundos restando. 7 segundos restando. Vamos ver. Quanto tempo vai levar esses últimos 10 segundos. 100 cortes. Já vou de 6. 5 segundos restando. 4 segundos restando. Eu vou ficar andando. Só para a gente ir, né? 3 segundos restando. Dois segundos restando. 1 segundo restando. Que pena, querido. Você parou em desativar todas as bombas em 3 minutos. Agora, a bomba gigante irá te fazer em pedacinhos. Preparados, telespectadores? Aí vem o momento pelo qual estavam esperando. Ahá. Tchauzinho, querido. Parece que a bomba não está explodindo. Isso é porque... Enquanto você estava manegando, eu... Eu... Consegui... Eu mudei. Ah não, você desativou a bomba com suas habilidades de hacker. É... Foi isso que eu fiz. Toma atenção. Parece que eu fui derrotado novamente. Maldito seja o humano. Maldito seja o Dr. Alphys. Por ajudá-lo tanto. Mas não amaldiçoe meus 8 magníficos, etéreos, espectadores por assistirem. Até a próxima, querido. Nossa. Essa passou perto, né? Mais perto do que eu esperava. Eu... Deveria ter te guiado melhor. E não teve tempo o bastante. Hein? Essa é a culpa do Madaton, não minha. Não posso duvidar de mim mesmo agora. Estou finalmente ficando mais confiante quando eu te guio. Vou te proteger daquele robô malvado. Custe o que custar. Se eu for preciso, até des... Deixa pra lá. Estamos na metade do caminho pro Núcle. Vamos em frente. Eita aí. Essa foi a diferença por eu não desativar as bombas. Vamos ser legal aqui. Deveria dizer que a gente assistiria. Sério? Ele é tão bom. Ele é... Deveríamos assistir depois que tudo isso acabar. Tá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Tá. Estrelada atorial. Dimensional A. Dimensional B. Bom que dá pra ver meus stats também, né? 10 de ataque. Onge de defesa. Estou no próximo de nível que eu estou equipado. É só pra mover pro inventário. Tinha que dava pra realmente pedir ajuda. Pra fazer o que? Resolver sozinho. Vou tentar. Ah, foi rápido. Bom, vamos lá. Cardinha da Murphy. As aranhas. É... Vamos adiante. Sem hora que alguém não comece a latir no meio do combate. Nem sei se eu mantive o último. Porque o latido foi bem alto. É, mas se eu não deixar no último. Verifique a descrição do vídeo. Certo? Tá, vamos indo adiante aqui. Vou dizer. Que ele é pão duro demais com seu dinheiro. Haha. Eu acho que seu gosto é refinar demais para nossas confeitarias, queridinho. Hum, eu discordo dessa noção. Acho que seu gosto é exatamente do que precisamos para nossa próxima fornada. E ao invés de combate, a gente começa a agir. É o seu logo. H10. Vou começar a me debater. Você tem que escapar da terra. O melhor foi que cobre a boca e dá a risada de você. Não fique tão vermelho, queridinho. E tá aí. Agora teu rosto. Eu acho que o rosto cai bem melhor em você. Mostrando aí qual vai ser o próximo ataque. Aí eu vou pagar 10 de ouro. Você paga 10. O borde reduz seu ataque nesta rodada. Por que tão paga e deveria estar orgulhoso? Primeiro que ela só reduz por uma rodada. Então não vale a pena. Vou ficar me debatendo, então. Você tem que escapar da terra. Mas o borde dá risada e bate palmas. Orgulhoso que vai virar um borde delicioso. Apesar disso aqui não é tão difícil assim de se desviar. Dá uma limpadinha. Vou começar a poupar e chegar no final. Tchau. 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 Tchau 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 T Senta aí, um pouquinho diferente, Diago. Isso pode soar meio estranho, mas posso te contar uma coisa? Antes de conhecer você, eu não gostava muito de mim mesmo. Por um bom tempo, eu me sentia completamente inútil. Como se você não pudesse fazer nada sem acabar decepcionando todo mundo. Mas, Diagra fez eu me sentir muito melhor sobre mim mesma. Então, obrigado por ter deixado de te ajudar. Então, nós estamos quase no núcleo. Ele fica logo atrás do recanto do Metatom. Vamos em frente, é hora de acabar com isso. Eu estava tão longe assim. Nossa, eu só tenho que chegar até aqui. Aí é só ir o resto do caminho tudo reto. É. Fazer o quê? Dessa vez, eu vou dizer que eu lembrei o nome dele. Eu esqueci, mas eu vou dizer que eu lembrei. O quê? Você lembra? Como se derrotar tão facilmente? Acaba não mudando nada.